Mas que droga, meu telemóvel inteligente demonstra intermitências em seu funcionamento. Hás seu filho da puta, eu me chamo o são e vou consertar essa merda pra tu. Caragulhos, o são é brabo. Eis que a 10 barra 10 trava ao som de suíder e nos irineu sós e a vindizioná o de uu do nem meu. Está consciente, amiguinho? As empresas de celulares lançam milhões de toneladas de litio cadmo nos oceanos por ano e usam mão de obra escrava na produção de seus produtos. Bruh. Está consciente sim, aqui está seu celular corno arrombado do caralho. Muito obrigado, são, agora poderei desfrutar de alta tecnologia na palma da minha mão. São? São? Está tudo bem? Afaste-se, meu bom homem, eu irei ajudá-la. Aqui, são, beba isto, você vai se sentir melhor. Obrigada por me ajudarem, Kappa Kappa Virei Grilo. Agora comprei o meu pet, zoom e vêm sub no meu canal da tweet. Oh não, parece que o monster causou uma reação alérgica que revelou a forma final da ação. E agora o que faremos? Não temam meus amigos e estou aqui para rodar. Oh não é o fudido do novo baianinho das casas Bahia. Morre, traca. Kappa Kappa, você não tem chances contra mim, seu pirralho. Ataque da nuvem de gafanhoto ativar. E agora sem essa cruzão, para atrapalhar, conquistarei todos os monster energéticos do mundo. Veja é o Deus Baianinho das casas Bahia Original. Esta representação me desagrada. Aparta-te desta mulher entidade maligna. Deus Baianinho, você me libertou como posso agradecer. Amostra o código de programa Sao. Tá. Mas e tava.